O telefone toca e agora eu vou falar com a Dona Maria Madalena, ela que é da cidade de Iandeara, em São Paulo. Bom dia, Dona Maria Madalena. Bom dia, Paz. Bem, safado. Deus lhe abençoe. Tudo bom com a senhora? Tudo bem, Paz. Graças a Deus, Paz. Que coisa boa. Dona Maria Madalena, hoje eu tive sorte, viu? Porque todos os telefones aqui, do outro lado, tem uma pessoa com um bom dia assim, tão alegre, tão contagiante. Que alegria poder falar com a senhora também, viu? Olha, Paz, é pra mim alegria conversar com a irmã Marisa e o Paz, hein? Olha aí. Olha, eu tô feliz hoje, meu tia, hoje é a riqueza. Que coisa boa. E o Paz? Em dose dupla hoje, pra senhora. Que isso. Um abraço, Dona Maria Madalena. Pra você também, Marisa, irmã Marisa. Te amo, vocês dois. Eu amo tudo aí do Pai Eterno. Obrigada pelo carinho. Obrigada por rezar com a gente. E o Pai é lindo pra mim, maravilhoso. Amém, Dona Maria. Me diga, Dona Maria, qual o seu pedido, a sua prece? Ó, a minha prece é os milagres que eu tenho. Eu tenho muito milagre com a minha neta, que a minha neta fez cirurgia, graças a Deus. Foi com o Rebem, que me amou do Pai Eterno. Padre, eu tenho milagre, porque tudo que eu peço, eu fui dar mão do Pai Eterno, eu sou valida, Padre. Graças a Deus. Ó, se eu for contar o meu milagre, um dia e uma noite é pouco. Eita, que bênção. A minha fé é viva com o Pai Eterno. Então, vamos fazer a prestação. Eu tenho a minha prece pra ele, ele me mostra. Ele faz tudo pra mim, Padre. Olha, meu coração é do Pai. A minha família é do Pai. Amém, Dona Maria. Que bom. E também, Padre, eu quero pedir, o Padre faz uma oração com a tia minha que tem problema de depressão, sabe? E ela é muito do Pai Eterno, ela é muito. Quando ela tinha um marido dela, vivo, ela seguia, quantas vezes ela foi no Pai Eterno, mas aí o marido morreu, tá com oito anos, e ela pegou a fia dela, que eu morar com a fia. Fia é crente, sabe? E a fia não deixa, acho que ela assistiu a televisão, o programa, não vai levar ela na missa, quer que vai na missa dos crentes acompanhar ela, e ela não quer, tá com a tia ela tem depressão. Então, o Pai faz uma oração pra ela, né? Vamos rezar por ela, né? E também, Padre, tem um amigo meu, ele tá áudio, ele chama áudio, é... Áudio... Como é que é, Adão? Alonso, Alonso. Ele tá, pra dizer, infarto, domingo, sábado, e tá no OTI, Padre, e muito católico, ele foi muito bom pra gente, pro irmão, é o meu irmão. Então, tem que ficar com a tia geração pra ele, pro Pai Eterno, né? Vamos rezar por ele também. Dona Mundo Pai Eterno. Muito bem, Dona Maria Madalena. Então, vamos pedir que o Pai Eterno possa ouvir todas as intenções apresentadas pela Senhora, e daqui a pouco, diante do Santíssimo Sacramento, nós vamos colocar todas essas intenções, tá bom? É, porque tudo que eu peço pro Pai Eterno, Padre, tudo que eu peço, eu sou valida, Padre, graças a Deus, acho que até a minha é tão... É muito grande pro meu Pai, pro meu Deus maravilhoso, é muito grande. Amém. E aí é muito gostoso, eu levanto seis horas, dá seis horas até a noite, e tô com minha televisão ligada. Eu não desligo, é só o Pai Eterno, sabe o Eterno? Coisa boa, muito bem. E só. Dona Maria, muito obrigado pela sua ligação, que o Pai Eterno lhe cubra de muitas graças e muitas bênçãos, e sempre que a senhora puder, ligue para nós, para participar do nosso programa. Eu ligo sim, viu? Eu adorei, viu? Deus que abençoe o Padre. Amém. Eu vou rezar, foi de oração pro Padre, todos os Padres, o Padre, o Padre, a sua irmã, pra Deus dar força, saúde, muitos anos de vida, viu, Padre? Amém. O meu Padre aqui da paróquia aqui também, né? Deus abençoe a senhora, viu? Deus abençoe. Até mais, Deus abençoe.